Aqui, perto de mim, me sinto tão só Sem teus carinhos pra me aquecer Oi! Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Lado B! É isso aí, meus queridos, e começa agora mais um episódio do Lado B, sejam bem-vindos e bem-vindos, aproveita, se inscreve no meu canal, dá o teu joinha, aproveita também, confere os dois episódios anteriores, tá aqui do lado, ó, tá aqui, ó, confere aqui, tá certo? E aproveita agora, chama todo mundo pra curtir mais um episódio do Lado B. Vocês pensaram que eu ia fazer a música Vivendo em Solidão, não é isso? Ó, se enganaram, acho que foi um grande sucesso, essa canção foi a primeira canção acústica que eu gravei. E a música que eu vou fazer agora tem tudo a ver, porque foi mais uma canção acústica que eu gravei na minha carreira solo. Lado B é esse quadro que traz canções que não foram sucessos na mídia nacional, mas é sucesso no seu coração. Eu quero aproveitar e dizer que hoje tá especial, convidei os meninos da banda pra fazer um som pra vocês, cantando a canção, composição do meu amigo e grande compositor Marquinhos Marial, a música se chama Imperfeitos. E é pra vocês, confere aí! Que pena A gente tinha tudo pra se dar Que pena Que pena O que deixei esse amor escapar Imagino que está Sofrendo em silêncio Lutando, tentando apagar Eu do seu pensamento Se todo esse baixo astral Fui eu que te causei Foi mal Perdoa esse cara chato Te amo, mas fiz tudo errado A gente separou Mas sei que ainda existe amor Ah, se eu tivesse agora O portal do tempo Voltaria atrás E fazia diferente E fazia diferente Pensava na gente Te amava mais Se me der mais uma chance Eu te juro que vou te amar além de mim E mesmo assim tão imperfeitos Formamos um casal perfeito Volta Volta Pra reescrever a nossa história Com o final Feliz 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 Soa esse cara chato Te amo, mas fiz tudo errado A gente separou, mas sei que ainda existe amor Ah, se eu tivesse agora O portal do tempo voltaria atrás E fazia diferente Pensava na gente e te amava mais Se me der mais uma chance Te juro que vou te amar além de mim E mesmo assim tão imperfeitos Formamos um casal perfeito Volta pra resqueter a nossa história Com um final feliz Ah, se eu tivesse agora O portal do tempo voltaria atrás E fazia diferente Pensava na gente e te amava mais Se me der mais uma chance Te juro que vou te amar além de mim E mesmo assim tão imperfeitos Formamos um casal perfeito Volta pra reescrever a nossa história Com um final feliz 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 Que pena É isso aí, minha gente Chegando a mais um final do Lado B E a música de hoje Espero que você tenha curtido Espero que você tenha gostado Não esquece de dar o teu joinha E se inscrever no meu canal Conferir todos os conteúdos Aqui no meu canal Você vai curtir por trás da música Tá aqui, ó Você vai curtir por trás da música Você vai curtir aqui O bate-papo musical Bati um papo maravilhoso Com a minha amiga Adi Mandrade E em breve terá participação De vários outros artistas Também tem muitos Clipes, DVDs Lives Aproveita Dá um giro geral no meu canal Olha E pra não ficar no gostinho Lógico No início eu puxei Eu vou terminar Fazendo a parida Sem dizer Olha Ficou devendo Aqui Perto de mim Me sinto tão só Sem teus carinhos Pra me aquecer Tendo esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu Até semana que vem Próximo sábado a gente se encontra, hein? Grande abraço Termina aqui O Lado B Valeu, gente! Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho